Fala pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Arthur aqui, eu sou voluntário do Explica Enem e hoje eu vou falar de uma matéria que eu acho muito legal, espero que vocês gostem também. Eu já vi que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade nela, mas eu vou tentar explicar de um jeito bem intuitivo para que vocês possam aprender e arrebentar lá no Enem, beleza? Então, o que a gente vai estudar hoje vão ser as progressões aritméticas, as PAs. Vocês vão ver aí depois que o mais difícil de PAs é escrever aritmética, o resto vocês vão tirar de letra, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. O que são? Onde já vim? O que se alimenta? O que são essas PAs? Para falar disso aí, eu vou falar para vocês primeiro o que são umas sequências. E eu vou dar uns exemplos aqui de umas sequências para vocês. Então, na letra A, é uma sequência ali que eu inventei, todas essas eu inventei, quer dizer, não posso falar spoilers aí, mas enfim. A letra A, ela é 1, 4, 6, 7, 3, 5, 6, são números aleatórios que eu coloquei, então, uma sequência de números aleatórios. A letra B, se você ver, vai lá, 5, 7, 5, 7, 5, 7. Então, é uma sequência alternada, repetindo números. Eu também inventei essa sequência. Essa sequência de baixo, ela é mais, ela já tem uma certa, um certo lance nela que é o seguinte, se você olhar, olha só, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Se você olhar a partir do 2 para frente, você vai ver que os números vão ser sempre a soma dos números anteriores. Então, 2 é 1 mais 1, 3 é 2 mais 1, 5 é 3 mais 2, 8, 8 é 5 mais 3, 13 é 8 mais 5. Então, essa é a famosa, famosa sequência de Fibonacci, Fibonacci italiano. A sequência de Fibonacci é muito importante na matemática, ela está, por exemplo, em vários lugares, mas não é o nosso foco hoje, beleza? Nosso foco hoje, na verdade, para falar para vocês qual é, é a sequência de baixo. Essa sequência de baixo é uma progressão aritmética. E por que ela é uma progressão aritmética? Eu vou dar um zoomzinho nela aqui, para a gente falar um pouco melhor. Olha só, do 7 para o 11, o que eu fiz para sair do 7 e chegar no 11? Eu somei 4, né? E o que eu fiz para sair do 11 e chegar no 15? Pô, eu somei 4 também. E o que eu fiz para sair do 15 para chegar no 19? Ah, eu somei 4. E o que eu fiz para sair do 19 e chegar no 23? Ah, não, eu somei 4. E o que eu faria para chegar no próximo? Ah, pô, eu vou somar 4, então. Então, vai ser 23 mais 4, 27. Ah, mas e o próximo? Seria 27 mais 4, vai ser 1. Mas, e o próximo? Seria 31 mais 4, vai dar 35. E o próximo? O próximo vai indo. É sempre você ir somando 4. E essa é uma PA. É uma sequência que você vai sempre pegar um valor fixo e vai somando ao valor anterior para você conseguir chegar no próximo valor. Entendeu? Impressionante, não é? Isso é uma PA. Com base nessa ideia, nessa ideia que eu acabei de pôr na sequência, nessa teoria, a gente vai construir, basicamente, toda a teoria por trás de PA. Então, se você tiver essa ideia aqui no fundo da sua cabeça, tranquilo, vai matar todas as questões, vai ser maravilhoso. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu quero, na verdade, introduzir você em alguns termos que vão aparecer aqui. O 7, ele é o primeiro termo dessa nossa PA. O 11 é o segundo, o 15 é o terceiro, o 19 é o quarto e o 23 é o quinto. Eu vou dar um nome para cada um deles. O 7 vai ser o meu A1, que é o primeiro termo, certo? E esse 4, ele vai ser a razão, um Rzinho de razão. Ou seja, a minha PA é definida como? Pelo primeiro termo, o 7 ali, A1, e a razão, que é o número que eu vou somando para poder obter os próximos números. Então, olha só, o meu primeiro termo, A1, é o 7 e a minha razão é o 4. É o Rzinho, que é o 4. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para vocês, enfim, entenderem melhor aqui. Que é o seguinte, olha só. A primeira, a primeira PA que a gente tem ali, na letra A, ela é 1, 3, 5, 7. O primeiro termo dela é 1 e a razão dela é 2. Então, você está... São os números ímpares, né? Você pode dar uma olhada, você está somando 2 ali e vai sempre chegando no próximo número ímpar. Agora, se eu mudo só o primeiro termo para 2, por exemplo, mantém a razão, agora eu tenho os números pares, né? Vamos dizer 2, 4, 6, 8, então a sequência de números ímpares e a sequência de números pares nada mais é do que uma PA, né? E uma coisa importante dizer é que esse é o primeiro termo e a razão, eles não necessariamente são números naturais, né? Eles podem ser qualquer tipo de número. Eu posso chamar pi, eu posso chamar coisas muito doidas. Só que aí, no caso, a gente, nesse exemplo da letra C, a gente vê que a razão, ela é negativa. Então, uma PA que vai decrescendo é como se eu estivesse subtraindo as coisas, do termo dela, é uma PA com razão negativa, por exemplo. Então, eu vou ter 10, aí eu subtraio 5, 5, subtraio 5, 0, subtraio 5, menos 5, subtraio 5, menos 10, subtraio 5, menos 15, e assim por diante. E o primeiro termo e a razão, eles também são, podem ser, fracionários. Então, aqui eu botei um primeiro termo igual a 1 e uma razão igual a meio. Então, 1 mais meio dá 3 meios. 3 meios mais meio dá 4 meios, que é 2, né? 4 por 2 dá 2. 2 mais meio dá 5 meios. 5 meios mais meio dá 6 meios, que é 3. Então, esses foram alguns exemplos de como as peças são variadas, né? E você está sentindo, sentindo conhecimento entrando? É isso, eu peguei aquela ideia que eu falei para vocês ali, de só somar esse termo constante aos outros termos e fui obtendo os outros termos da minha PA. Beleza? E isso a gente vai construir toda a nossa teoria. Sabendo disso, eu quero agora falar de algumas coisas para vocês. Falar de 3 coisas. Eu quero falar aqui do termo geral da PA, ou seja, como é que eu descubro o termo 35 da PA sabendo que eu tenho o primeiro termo e a razão. Vamos falar sobre isso agora. Eu quero falar de algumas propriedades das PAs aqui, que são bem interessantes, vão ajudar bastante a resolver as questões. E eu quero falar também da soma da PA. E aí a gente vai fechar com chave de ouro aí, com uma história bem legal. Então, vamos falar primeiro do termo geral da PA. Vou pegar aquela PA que a gente estava estudando até agora há pouco. 7, 11, 15, 19 e 23. O 7 é o primeiro termo. O 11 é o segundo termo. O 15 é o terceiro. O 19 é o quarto. E o 23 é o quinto. E aí eu dei um nome para ele. Então, o 7 é o A1, que a gente já falou. O 11 é o A2. O 15 é o A3. O 19 é o A4. E o 23 é o A5. Então, olha só que doido. O A2, que é o 7, ou que é o 11, perdão. Ele é o quê? 7 mais 4. 4, eu não tenho 1 vezes 4 ali, de propósito. Então, se você der uma olhada, olha só. Vai ser A1, que é o 7, mais 1 vezes R, que é a razão. Ou seja, mais uma vez a razão. Está dando 11. Beleza. Então, vamos pensar agora como é que eu descobriria o terceiro termo com base no primeiro. Eu ia pegar ali, no caso, o terceiro termo seria 7, mais 4, dá 11, mais 4. Ou seja, eu tenho que somar 4 duas vezes, né? Então, no caso, eu vou ter aqui que o terceiro termo vai ser o 7, mais duas vezes o 4. Então, vai ser o A1, mais duas vezes o R, dá 15. Beleza. E o quarto termo? O quarto termo vai ser o 7, mais 3 vezes a razão, ou seja, o A1, mais 3 vezes a razão, dá 19. E o quinto termo? Vai ser a mesma coisa. E aí, com isso, se você parar para pensar, qual vai ser o meu enésimo termo? Um termo N qualquer? O meu termo N qualquer, ele vai ser AN, ou ele vai ser... Ah, o coitinho ficou em cima, né? Tá, pronto. Ele vai ter, AN vai ser 7, mais N menos 1, vezes 4. Ou seja, 7, mais N menos 1, a posição do número, menos 1, vezes 4. Ou seja, o A1, que é o 7, e o 4 é a razão. Então, com isso, a gente consegue chegar o quê? Na fórmula geral da PA. Se eu quiser chegar qualquer termo da PA, o termo enésimo, eu vou pegar o primeiro termo e somar N menos 1, às vezes, a razão. Essa é a fórmula. Então, vamos cobrir a fórmula geral, por exemplo, daquelas PA que eu dei exemplo ali atrás. A gente já sabe, por exemplo, o primeiro termo e a razão delas. E aí, a gente basta colocar na fórmula, né? Então, o A1 igual a 1, razão igual a 2. A1 igual a 2, razão igual a 2. Ali. Esse aqui é interessante. A1 igual a 10. Aí, eu coloquei menos N menos 1, vezes 5, porque era menos 5. Eu peguei o menos, cheguei do parênteses e coloquei ele na frente. Aqui, agora, eu vou ter um fracionário. E aí, com esses termos gerais, eu consigo achar qualquer termo da minha PA. Eu quero o termo 35, o termo 100, o termo 1000. É só eu botar N igual a 1000 e calcular. Impressionante, não é? Muito simples, muito simples. Vamos lá, galera. A gente vai acabar isso aqui e vai saber fazer tudo. E, com isso, a gente vai ter terminado ali a primeira parte do que eu queria falar para vocês. Agora, eu quero falar para vocês aqui de umas propriedades, que são muito interessantes também. E a primeira propriedade que eu queria falar para vocês, eu quero que fosse o seguinte, olha só. Imagina o termo geral da UPA. Eu peguei uma UPA ali qualquer, menos 2, 1, 4, 7, 10. A gente vê ali que o primeiro termo é menos 2. E a razão é 3, né? Eu estou somando 3. Agora, olha que louco, eu vou botar um plano cartesiano e vamos fazer o seguinte. Lá no eixo X, aqui no eixo X, olha só, eu vou botar os valores de N. Então, N vai ser 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou colocar os valores de AN. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu tenho, quando N é igual a 1, o AN é igual a menos 2, né? Beleza, coloquei ali. Quando N for igual a 2, o AN vai ser igual a 1. Beleza? E quando N for igual a 3, o AN vai ser igual a 4. Beleza? Quando N for igual a 4, o AN vai ser igual a 7. E assim por diante. Olha só que louco. Eu tracei uma reta ali. Tem uma reta que liga esses pontos. E, mais interessante ainda, se você pegar esse 3, esse 3 aqui e multiplicar aqui, dentro do parênteses, você vai ver o seguinte, olha só. AN é igual a 3N menos 5. Isso aqui é uma equação de uma reta. Ou seja, a PA pode ser representada por uma equação de reta. Uma função de primeiro grau. Uma função assim. Então, a primeira propriedade que eu queria falar para vocês é justamente essa. Toda PA pode ser representada por uma função de primeiro grau. Legal, né? Muito doido. Muito legal. Isso é bem interessante. Isso pode ajudar vocês bastante nas questões. Beleza? A segunda propriedade que eu quero falar para vocês é a seguinte, olha só. Imagina uma PA que ela vai ter 1, 6 e 11. Beleza? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar qual é o primeiro termo dela e a razão. O primeiro termo é 1, a razão é 5, né? Vou somando 5 ali. Beleza. Vamos colocar os próximos dois termos, por exemplo. Então, eu vou somar 5 no 11, vai dar 16. Somar 5 no 16, vai dar 21. Show. Agora, olha só. Eu vou fazer a média aritmética do 11 e do 1. Quando eu fizer isso, eu vou ter 1 mais 11 sobre 2, que é a média aritmética. Vai dar 12. 12 sobre 2 é 6. E 6, minha gente, é o A2, é o termo do meio ali. Então, A1 mais A3 sobre 2 é igual a 2. Ou seja, o primeiro termo mais o terceiro termo somado e dividido por 2 vai dar o A2. Beleza? Tranquilo. Agora, vamos pegar ali. Depois que eu adicionei aqueles termos, eu vou pegar o 1 e o 21. Então, 1 mais 21 vai dar 22 sobre 22. Se eu dividir por 2, eu vou dar 11. Que é o termo do meio ali, olha só. Se você olhar, o 1 e o 21 estão em uma extremidade e o 11 está no meio. Então, o A1 mais o A5 sobre 2 dá 3. Dá 11. E se eu pegar o 6 e o 16 ali, olha só. Se eu pegar o 6 e o 16, eu vou ter também. 6 mais 16 dá 22. 22 sobre 2 dá 11. 11. Então, 11 é o termo do meio de novo. Então, A2 mais A4 é igual a 2. Ou, dividido por 2 é igual a 3. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Sempre que eu tenho um número ímpar de termos, eu posso pegar os termos... Aí eu tenho um número ímpar de termos. Eu pego o termo do meio. Foi. Sempre que eu fizer a média aritmética dos termos que são equidistantes, ou seja, a mesma distância desse termo do meio, eu posso falar que a média aritmética desses termos vai ser sempre igual ao termo do meio. E essa é a segunda propriedade. Escrevendo ela de um jeito mais matemático aqui, olha. Em uma PA, com um número ímpar de termos, o termo do meio é a média aritmética dos termos equidistantes. Legal, né? Isso aí também ajuda bastante na resolução de questões. Eu acho que vocês vão usar bastante. Então, a gente matou aqui as propriedades e agora a gente vai falar da soma da PA. E para falar da soma da PA, senta que lá vem história, que é uma história muito legal. Imagina lá em 1800 e bolinha, tinha uma sala de aula que estava, pô, bombando ali. E aí chegou um professor bolado, que as pessoas não estavam prestando atenção nele. E ele, pô, mandou todo mundo ficar em silêncio. E aí ele deu uma punição para o pessoal. Ele falou assim, só pode ir embora quem conseguir somar todos os números de 1 a 100 e me dar a resposta. E todo mundo ficou, caraca, como é que a gente vai somar, né? Tem que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, nananã, nananã. Só que o professor não contava com muita coisa. Tinha um aluno do ExpliqueiLen lá chamado Gauss, um pequeno Gauss. O velho é esse garotinho aí. E Gauss, ele era muito inteligente. E aí olha só o que ele fez. Ele falou, cara, eu tenho que somar, eu vou chamar x. Ele assistiu a aula de equações elementares. E ele falou, pô, eu vou chamar de x a soma de 1, mais 2, mais 3, parará, parará, até 100. E se você parar para pensar, essa coisa de número é uma PA, né? Ela colocou o primeiro termo 1 e razão 1 também. Peraí, aí o Gauss falou, cara, e se eu inverter a soma? Inverter assim, só escrever de trás para frente. Então, eu vou ter que x também é igual a 100 mais 98, 99 mais 98, nananã. Porque a gente sabe que ao mudar a ordem dos fatores, não altera o resultado, né? E lembrando que essa sequência é uma PA também, né? Então, ele falou, cara, eu vou somar os dois. Aí, quando ele somou os dois, olha o que ele viu. Aqui do lado esquerdo da equação vai ficar 2x, né? Que eu somo em x mais x. E do lado direito, eu tenho que 100 mais 1 é 101. Então, eu tenho que 99 mais 2 também é 101. Eu tenho que 99 mais 3 também é 101. E 98 mais 3 também é 101. E assim por diante. Então, o 101 vai aparecer toda vez. Porque essa soma desses termos vai ser 161. Então, olha só, de um número de 1 a 100, quantos números eu tenho? Pô, eu tenho 100 números. Então, 101 vai aparecer 100 vezes. Então, no caso, 2x, ele é 100 vezes 101. Eu posso passar o x dividindo. O x, não, perdão, o 2 dividindo. Eu vou ter 100 vezes 101, dividido por 2. E aí, no caso, eu achei. 50, 5.050. Aí, o Gauss entregou ele para o professor, foi para o recreio e a galera ficou assim olhando para ele. Ele falou, caraca, cara, quem é esse menino? Pois é, o cara é muito bom. Então, olha só, sintetizando o que o Gauss fez aqui. Ele pegou ali, falou assim, olha só. Então, se você tem qualquer Pa, como é que você vai fazer para somar ela? Você vai pegar, vai falar o seguinte. Você vai falar que a soma, igual lá no caso do 1 até o 100. Ele pegou o 1 e somou o 100, que é o primeiro e o último. Depois, ele pegou o segundo e o antepenúltimo. Então, você vai pegar os termos, o primeiro e o último termo. Então, você vai fazer o termo A1 mais o AN. E aí, esse termo A1 mais AN vai se repetir o número de vezes que tem a Pa. Igual lá, o 101 estava se repetindo 100 vezes. Então, você vai multiplicar isso por N vezes, multiplicar por N. Só que o Gauss teve que dividir por 2. Por quê? Porque para ele chegar nesse raciocínio, ele teve que somar duas vezes a mesma sequência. Então, ele vai dividir por 2. Então, no caso, a fórmula da soma da Pa é essa. É A1 mais AN vezes N sobre 2. Sacaram? Like a Gauss. Cara, muito bom mesmo. Bem intuitivo. E era isso aí. Matamos aqui a terceira parte. Isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. E vamos arrasar, neném. Beleza, galera? Valeu. Até mais. Até a próxima.